O que tanto mira o técnico Demetrios? Disposição, foco, você está focado 100% na partida, não pode bobear nem um minuto, porque se você joga 3, 4 minutos num basquete ruim, normalmente você vai sair em desvantagem. O foco do técnico está na recuperação da campanha de Limeira no Campeonato Nacional. A equipe enfrenta uma fase complicada. Limeira está em 12º lugar, com 6 vitórias em 15 jogos. Tem 40% de aproveitamento no NBB. Um campeonato tão equilibrado igual esse, a gente tem que segurar os erros, principalmente no final do jogo, para a gente poder ganhar mais moral, ganhar mais confiança, para aí sim, a gente conseguir fechar os outros jogos com vitórias. Com a preocupação em melhorar a defesa da equipe, Demetrios tem intensificado a marcação nos treinamentos. O armador Ronald Ramon também reforça a atuação em quadra. O atleta tem se destacado no campeonato. Costuma ser o cestinha das partidas, mas ainda está em busca de melhorar o desempenho do grupo. A gente tem que pensar o que a gente tem que fazer para voltar a ganhar o jogo. Treinar, sabe o que a gente tem que fazer para pensar a segunda fase melhor. A equipe de Limeira ainda segue desfalcada pelo armador Derek. Afastado com uma lesão nos pés, ele já está de volta às quadras para os treinamentos, mas ainda está em fase final de recuperação. Antes de enfrentar o Suzano, os atletas de Limeira treinam as jogadas de três pontos e buscam em casa o estímulo para reverter a campanha. Vamos jogar mais agressivo. Então, o que o time precisa, eu vou fazer. Eu vou entrar na quadra, fazer o todo possível para ganhar o jogo. Pode ter certeza que a gente está se dedicando ao máximo para a gente poder reverter essa situação.